Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir a um som do Iron Master, relógio esquisito, Carnitrix, mano Moleque, lá vai eu, mano, reagir a mais uma dessas creepypata de Ben 10, cara, assim, bora sem mais replay Eu reagir já a um som sobre esse Carnitrix aí do Seven, mano Moleque, que doideira, sério mesmo, mano Estragou a minha infância essa brincadeira aí, cara A história começa da forma que se lembra Um garoto tão normal e um relógio na floresta Mas nesse mundo, Asimuth, não criou um relógio pra paz Achava sua raça muito superior A SEMA, ele mão de medo, infeliz Criou um relógio pra matar O nome ou de Carnitrix O genocídio inicial Ele grudou no meu muro Que sentou que meus assustam quebrar Você perde, só o queima o som Se convida, prima que tanto O fómax, se afaste Transformei de novo Eu vejo ele explodindo tempos É quando eu coloco A história começou Com um relógio esquisito Quando dou o seu pulso E só dor, só dor é o que eu sinto Cara, que beat foda, mano Nossa Nossa Olha como eles são bizarros, velho Então sei que preciso me afastar Essa visão me persegue Meu avô e minha prima no chão Todas essas vozes não desaparecem Eu não tenho escolha Nunca vi nada igual Se motivar sem fim Olha esse não dele Nunca vi nada igual Se motivar sem fim Segui um início Mas nunca o mesmo final Não Pissa parada de sal Mas nunca vi tanta agonia em o bem Garoto lá dentro não é nada bom Seu relógio tensa bem celestial É hora de um rejo da multiversão Tantos bens reunidos Neste vasto multiverso O que inventamos é o amigo O relógio que é perverso Queremos ele vivo Faço de tudo pra tirar seu omni-3 Não só tenham um aviso Seu relógio está no Além-X Meu Deus do céu Na sua absoluta Sem nenhuma consciência Nossa Vem escudir Nós estamos aqui pra te ajudar A única forma é essa coisa Com seu braço arrancar Cara Cara Isso é bom Grudou Grudou No seu pulso Que só dor Só dor é o que eu sinto Vejo através dos olhos Tantos corpos Todos mortos Toda vez que me transformo Sinto quebrar os seus ossos A terra O garoto Que cansou de sentir dor O universo no meu pulso De tortura e favor Meu Jesus Velho Ô Mano Uma coisa ali Bichão O bem ele virou O alien X Se o alien X É do mal Não tem o que fazer Tá ligado O bicho Literalmente ele pode fazer O que ele quiser Só que daí Aquelas duas entidades Elas tem que ser do mal Também Tá ligado Pra daí sim Mas cara Pelo que eu vi No final Teve um Final feliz ali Quer dizer Entre aspas Calma que tá Tocando o interfone Já vem Era o gás Mas pelo que eu entendi É o seguinte Teve um Entre aspas Final feliz Porque o Ben Teve que perder o braço Pra tirar o Carnitrix dele E ele teve ajuda De outros Bens Do multiverso Tá ligado Porque eu acho que Só Cipar que só naquela Realidade Era o Carnitrix Mas mano Por que que faz Uma creepypasta sinistra Dessa mano A Gwen Foi de F O Vomax Foi de Vala Cara Sério Que esculacho Moleque Tadinho Do Ben Eu só não sei Como que eles Conseguiram Penser Do Alien X Ali né Mas enfim Vamos aqui Pros créditos Letra Por Tom Instrumental Por Iron Master Mix e Master Por ALBK Thumb Por Chuto TDRK Edição Por Akuma Arcai Cleo Jack Rick Pato E Tennyson Mano Muito foda A edição Ficou impecável Esses Alien Sinistraço Ilustração Por Thomas Play Guitarras Por Silveiro Simeone Legendas Por Kiashi Vozes Ben Tennyson Iron Master Professor Paradoxo Hayato Ben 10.000 Fandub Extreme Alien X Orfale E Fratron Meus parabéns Ficou muito foda Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões De outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto E são bravas Até o próximo vídeo E falou